Música Os sapos em Serenata do Barulho Era uma linda noite de luar Música Um sapo cantarolava uma cantiga Música Parece que a cantoria deu certo Música 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 Epa, outro sapo Música Roxo Música É, chegou concorrência Música 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 Mandou bem Música 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 Caramba! Ih, parece que a sapinha se chateou com tanto barulho! Oh não! Mais um sapo para aumentar a barulheira! Hum, que sapo comportado! Hum, que sapo comportado! Hum, que sapo comportado! Não se esqueça de dar um like e se inscrever!